Este conteúdo não é recomendado para menores de 18 anos. Corra! Gol! Que jogada linda! Corra! Rapaz, este jogo agora está fácil, mas é desgraçada. O Brasil depois fez o segundo gol, passou a cozinhar em banho-maria e o Peru perdeu a potência. Entendo isso como quiserem. Corra! E o Brasil vai para o terceiro! E a galera dele era! E muito bem menino, seu Deus, o único encarnado está muito satisfeito com vocês. Onde que foi o gol? Felipe Weiss. 3 a 0 para o Brasil, menos de 5 minutos para terminar a partida e tem um escanteio a favor. Vamos ver como é que vai dar isso aí. Opa! Eita! Contra-ataque do Peru. O Peru vai tentar se levantar. Orra! Tira essa cabeça daí, rapaz! Aí! Cadê a bola? Ah! O Peru está tentando penetrar no Brasil. O Peru está tentando penetrar no Brasil. Lá ele. O Peru agora está parecendo a Espanha. Tem muito toque de bola e nenhuma produtividade. Tem muito toque de bola e nenhuma produtividade. Tic Taca! 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 T Brasil gol de 3 a 0 Jogou direitinho Tudo maravilha Agora eu vou pegar meu metrô E voltar pra casa E você Continua assistindo os vídeos do canal Isso é legal Ouça o momento com que a Teta No Dimensão Nerd E se desespere Isso, isso, isso é legal Isso, isso, isso é legal Isso, isso, isso é legal Isso, isso, isso é legal